Olá! Seja muito bem-vinda à Academia Romanel, criada especialmente para você. Nesse espaço, você encontrará diversas ferramentas para o seu crescimento, seu aprendizado e seu desenvolvimento como profissional. Aqui na plataforma, você encontrará conteúdos didáticos e de qualidade para que você possa acessar a qualquer hora e de qualquer lugar. Disponibilizaremos treinamentos rápidos e completos que te ajudarão a conhecer ainda mais sobre o Universo Romanel, os produtos, as coleções e as estratégias de negócios para vender cada vez mais e melhor. Você poderá acessar o seu curso quando quiser através do site www.academia.romanel.com.br. Para isso, basta fazer o seu login com e-mail e senha definidos no momento do cadastro. E lembre-se, o acesso à plataforma pode ser feito pelo computador, tablet e também pelo celular. Então aproveite! Ao final deste vídeo, você será direcionada a um breve questionário inicial para que possamos te conhecer melhor. E em seguida, iniciaremos com a primeira categoria, Introdução. Nela, você terá acesso a um conteúdo de extrema importância para a sua evolução dentro do plano de aprendizagem. Após a conclusão da categoria Introdução, serão disponibilizados na tela inicial os seguintes temas. Você pode começar pela categoria Mundo Romanel, onde serão abordados assuntos voltados a tudo o que diz respeito à marca, como a fabricação das joias, os tipos de banhos, a garantia dos produtos e outros temas para que você se aproprie cada vez mais do seu negócio. Na categoria Capacitação, disponibilizaremos cursos para o seu desenvolvimento como dona do seu próprio negócio. Em Coleções, você encontrará cursos sobre o conceito de cada coleção, as inspirações para cada joia, dicas de vendas, composições, misturinhas e também conteúdos de moda para te deixar por dentro das principais tendências. Tudo isso para que você esteja atualizada e, no momento da venda, possa dar uma verdadeira consultoria para suas clientes. E tem mais! Criamos uma área de jogos interativos para você aprender de forma divertida. Ah, e para que o conteúdo tenha um formato personalizado e para maior flexibilidade no seu dia a dia, você poderá optar livremente pelos temas que despertarem o seu interesse. Ao final de cada curso, você responderá algumas perguntas para acumular pontos e ganhar suas certificações e selos classificatórios. Quanto maior for sua evolução dentro da plataforma, melhor classificada você estará no ranking. Esperamos que tenha uma ótima experiência aqui, nesse ambiente que foi pensado e desenvolvido especialmente para você e para que o seu negócio seja muito bem sucedido. Tenha um ótimo aproveitamento! Até logo!